Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É com muito orgulho que eu inicio agora o curso de TypeScript. Então, primeiramente, a gente tem que entender exatamente o que é o TypeScript e para que ele serve. Eu poderia trazer uma série de definições, uma série de teorias sobre o que é o TypeScript, mas eu particularmente acredito que a forma que você realmente vai entender é na prática e é assim que eu vou focar esse curso. Então, aqui nós temos uma definição do próprio site oficial do TypeScript dizendo o que é o TypeScript, mas basicamente você pode entender que ele é um supercept do JavaScript. Então, basicamente, a gente consegue trabalhar com tipagem estática. Isso é muito bom porque te dá uma série de segurança. Às vezes você pensa, eu vou trabalhar com um código muito mais verboso. Você pode até pensar por essa linha de associado, mas quando você trabalha em um projeto maior e com várias pessoas na equipe, você vai ter muito mais segurança, porque, por exemplo, você tem uma função que faz alguma coisa. Então, você tem uma definição exata como que essa função trabalha. Por exemplo, ela só vai receber números? Beleza, né? Ela só vai receber números e só isso e nada mais. Então, eu defino exatamente o que é que essa função vai receber, o que ela vai retornar. Eu posso trabalhar com a tipagem bem definida. Isso é muito, muito bom. Você perde, obviamente, aquela dinâmica da tipagem dinâmica do JavaScript, mas você tem uma segurança de como que vai lidar com os dados. E vai por mim. Isso faz total diferença. Um ponto importante, acho que já vale ressaltar desde então, que os arquivos de TypeScript, por default, eles têm a extensão .uts, não .js. Então, basicamente, o TypeScript funciona assim. Você vai desenvolver com o TypeScript, com a tipagem, etc., todos aqueles recursos da linguagem. e depois você vai fazer a compilação, ou seja, então o TypeScript vai compilar aquilo e para o final a gente vai ter um código .js. Então, o TypeScript não é utilizado em produção. Você desenvolve para ter uma maneira de desenvolver muito mais simples, mas no final você faz o build. O build gera um arquivo .js e esse arquivo .js em si que você vai utilizar em produção. Aqui eu trouxe um exemplo. Então, aqui você tem, por exemplo, a função JavaScript, uma função bem simples que simplesmente multiplica, multiplica dois números. Então, perceba, a gente tem que essa função serve com o parâmetro A, a gente tem aqui o parâmetro A e o parâmetro B. Então, perceba que essa função eu não tenho exatamente dizendo qual tipo de dado que eu vou trabalhar com ela. Então, logo, se eu fizer a esquerda, eu defino nossa função bonitinha, tudo certinho. Eu passo dois valores, ou seja, dois números, um 4 e um 5, ele multiplica, beleza, funciona certinho. Aqui, nesse exemplo aqui, ele continua multiplicando. Veja que eu passei um string e passei um inteiro. Só que ele consegue fazer essa tipagem dinâmica, ou seja, consegue converter esse string para inteiro em tempo real, ou seja, não para inteiro, mas para número. E nesse outro exemplo aqui, eu estou passando dois strings. Logo, retorna um nem. Por quê? Porque esse tipo aqui, eu não consigo fazer a soma entre essas letras e este número daqui. Se fosse uma soma, ele ia concatenar. Então, perceba que essa mesma função, ela vai ter diferentes comportamentos dependendo do valor que eu passo para ela. Então, isso aqui é algo extremamente perigoso. Às vezes, esse bugzinho aqui só vai estourar em produção. Agora, imagina um sistema que faz um cálculo super importante para avaliar, por exemplo, o score do usuário, para você liberar crédito para ele. Então, imagina um sistema com esse nível de complexidade. Então, se você não tiver a tipagem muito bem definida, um acordo muito bem setado, quando eu digo acordo, eu tenho exatamente o tipo bem definido desses atributos aqui, ou seja, dessas propriedades, desses parâmetros, então, logo, a gente tem um grande problema. E aqui tem um exemplo, este mesmo exemplo com o TypeScript. Então, veja que agora, a gente tem a mesma função, temos o nosso parâmetro A, e definir que o tipo vai ser o number, a mesma coisa vai para o B, definir que o tipo é number. E eu podia ter colocado dois pontos e falar que vai retornar apenas o number. Então, veja, nessa própria função, em runtime, ou seja, enquanto eu estiver desenvolvendo ali, o próprio editor já vai saber para mim que eu posso passar apenas números. Se eu tento passar isso daqui, já o próprio editor já não aceita. E esse é o nosso código TS aqui também, que o TypeScript já não vai compilar. E a gente tem esse feedback já em, no momento que você estiver desenvolvendo. Isso que é muito importante. No final das contas, ele te ajuda na produtividade. Imagina, por exemplo, também você ter um sistema ali que você desenvolveu uma função há anos atrás. O simples fato de utilizar essa função depois, você já sabe exatamente quais são os parâmetros que ela tem, você sabe os tipos de parâmetros que você pode enviar, você sabe exatamente o que ela retorna, e isso aqui é muito bom. Te dá uma segurança muito boa. Porque se você for utilizar uma função que você nem lembra mais que foi você que fez, ou outro dev que fez, outra pessoa que desenvolveu essa função, então você tem que achar exemplos de como utilizar ela, isso aí obviamente pode apostar que vai se tornar caro o teu tempo. Então você vai gastar muito mais tempo entendendo como que ela funcionava. Já com TypeScript, você tem toda essa dinâmica já definida direto na função. No caso aqui, eu trouxe exemplos apenas com função, mas esse exemplo que a gente tem agora é trabalhar com class, você pode trabalhar com interfaces, algo bem legal também, decorators, tem tipagem, então enfim, tem uma série de recursos muito legais que a gente vai explorar a partir de agora. É isso aí, e bora para a prática.